Jogou a bola lá pra frente Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr Procurou alguém ali na frente Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu Sei lá, parece que faltou raça pra definir esse tipo de lance Elias Ele mandou a bola pra frente Jefferson Meteu ali pela esquerda Passou pelo marcador Se você acabou de ligar a TV Não esquente, não perdeu nada Preparou Jefferson Lá vem a batida Pela qualidade que tem, pela criatividade que tá mostrando É bom a defesa ficar esperta E se ele perdeu essa, vai fazer a outra E a defesa afasta a bola Chutão pra frente Lançamento por entre a defesa William Matheus Cruzou pra lá Cruzou pra lá Chutou Pegou mal demais Estava em posição boa Tinha espaço, calma, tranquilidade E perde um gol de vez E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí